A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em viagem oficial ao Oriente Médio em busca de novos mercados para os produtos agropecuários. Segundo a ministra, até agora a missão tem sido proveitosa. No fim de semana, ela esteve no Egito e participou de várias reuniões com representantes do governo e empresários locais. Pelas redes sociais, a ministra comemorou a abertura do mercado egípcio para produtos lácteos brasileiros. A decisão é aguardada desde 2016. Com acordo, esses produtos devem atingir um mercado de 100 milhões de consumidores. Para exportação de produtos lácteos, leite, pó, queijos para o Egito e essa eu acho que é uma grande notícia que nós esperávamos. Foi muito rápida as negociações e a partir do mês que vem, o Brasil está pronto a exportar produtos lácteos. Mais uma vitória de abertura de mercados do Brasil para os países árabes. E nesta segunda-feira, a ministra está na Arábia Saudita e já teve a primeira reunião com o vice-primeiro ministro de Meio Ambiente, Água e Agricultura. Eles conversaram sobre acordo de cooperação técnica no setor agropecuário.